E aquela bola não vai morrer Depois não tá comigo, aí depois é bojinha Agora a água que o nosso cabelo Cê sabe a poção Acho que a suga é comum Acho que a palha é com boca E aquela bola não vai morrer Depois não tá comigo, aí depois é bojinha Agora a água que o nosso cabelo Cê sabe a poção Acho que a suga é comum Acho que a palha é com boca E aquela bola não vai morrer 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 Cê sabe a Tiger E aquela bola não vai morrer Cê sabe a propaganda E aquela bola não vai morrer E aquela bola não vai morrer E aquela bola, amor Música 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 Música